Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar uma caneca de porcelana, eu separei um modelo aqui muito bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dele. E nós vamos fazer esse modelo usando o programa Autodesk 3ds Max, e vamos renderizar esse modelo utilizando o plugin de renderização V-Ray. É claro que se você tem outro programa de modelagem, você pode acompanhar essa videoaula tranquilamente, porque as técnicas que nós vamos aplicar para a modelagem desse objeto é muito semelhante em outros programas, e também os materiais e renderização, tudo que você tem que fazer aí é só uma conversão entre as informações, tá bom? Bem, como sempre, a primeira coisa que nós vamos fazer é procurar as referências, isso é muito importante para qualquer projeto que você vai fazer, você tem que ter ali em mente aquele resultado que você pretende alcançar. Então, pensando nisso, eu separei para vocês aqui, através do nosso navegador, uma pesquisa lá no Google Imagens com o termo caneca de porcelana, que é o que eu pretendo fazer nessa videoaula. Eu tenho vários modelos aqui de caneca, então eu já quero até deixar claro para vocês que o que nós vamos aplicar nessa videoaula, se aplica a qualquer um desses modelos, basta que você mexa ali um pouquinho, né, reduz a base, aumente, enfim, faça modificações. Eu vou criar aqui a caneca mais comum, digamos assim, a caneca mais comum de ser encontrada em lojas, que é essa caneca aqui mais cilíndrica. Porém, como eu acabei de falar, você pode fazer aqui, apenas reduzindo a base da caneca e utilizando as mesmas técnicas, você pode fazer modelos diferentes, tá? Lá no final, eu também vou mostrar para vocês como fazer a estampa para essas canecas, para que vocês possam aí fazer os seus próprios modelos 3D com estampas personalizadas. Aqui do lado também, eu deixei a imagem de referência de uma caneca de lado. Essa imagem aqui, ela ajuda mais na hora de criar a proporção da caneca do que uma foto na perspectiva. Então, essa imagem aqui vai nos ajudar até a compreender melhor, por exemplo, essa parte aqui da alça, onde nós temos esse detalhe, que numa imagem de perspectiva fica difícil de ver, tá? Então, vamos lá. Começando, a primeira coisa que nós vamos fazer, como sempre, é criar um plane. Então, eu vou vir aqui no painel Create, Geometry, vou criar um plane na vista Front, esse plane eu vou deixar com um segmento somente, deixo aqui um pouquinho no fundo do grid, e para finalizar, aplico a imagem de referência a esse plane. Então, eu pego aqui a imagem da caneca, que já está separada aqui para a gente, coloco no meu plane, e vou fazer aqui um pequeno ajuste, porque esse plane aqui, ele acaba que está meio que reduzindo a largura da caneca. Então, eu vou fazer um pequeno ajuste, somente isso aqui já é o suficiente, vou deixar um pouquinho mais para trás, e aqui está ótimo. O próximo passo agora, é identificar qual é a forma primitiva desse modelo. Eu percebo, como eu já até falei anteriormente, é uma forma cilíndrica. Então, eu percebo aqui um cilindro, simplesmente isso. Então, vamos vir aqui no painel Create, Geometry, vou criar um cilindro, aqui na perspectiva, vou deixar esse cilindro alinhado na direção Y, aqui no eixo zero, vamos colocar aqui zero, para que ele fique alinhado. Lá na vista front agora, vou deixar o cilindro na mesma proporção da minha imagem, ajustando o Radius, vou deixar aqui nesse raio mais ou menos, vou deixar também a imagem de referência um pouquinho mais abaixo, e a altura desse cilindro, vou deixar aqui um pouquinho maior. Veja que agora, ele está acompanhando o nosso modelo. Botão F4, Shift e J aqui para tirar essa marcação, posso tirar o Height Segments, os segmentos da altura, para não ficar aqui muito detalhe no meu objeto inicialmente, e dessa forma aqui, eu acredito que ele esteja mais simplificado. Eu vou colocar aqui o número de lados, nesse objeto, em 32, para facilitar depois também, a inserção dessa alça, para ficar mais fácil mesmo. Bom, o próximo passo agora, é adicionar o modificador Edit Poly. Eu tenho ele aqui dentro da minha lista, mas eu já tenho também os atalhos de todos os modificadores. Qualquer um desses aqui, vocês vão encontrar dentro da lista, tá bom? Então vamos lá, Edit Poly, seleciono os polígonos, aplico agora um Inset aqui com o meu painel, então inseri aqui uma superfície nesse objeto. Vamos em Extrude, e vamos extrudar aqui, vamos deixar um pouquinho mais abaixo. Botão F3 aqui, para visualizar a altura, inclusive eu vou pegar aqui o Select and Move, vou deixar mais baixo, mais ou menos aqui, né? Seria a base de uma caneca. Na parte de baixo da caneca, não é tão necessário, mas eu vou fazer aqui o detalhe que tem embaixo da caneca, então vamos aplicar um Inset, depois aplico mais um Inset e movo isso aqui um pouquinho para cima, aplico mais um Inset, mais um Inset aqui, e aplicamos um Collapse, para poder fechar essa parte de cima, né? De baixo, aliás. Agora eu faço o mesmo procedimento, aplico um Inset, Inset, e depois um Collapse, só para fechar essa parte de dentro. Se eu aplicar um modificador Turbo Smooth, para poder normalizar e deixar esses cantos arredondados, eu vou perder muita informação da minha caneca, mas eu não quero isso. Então eu tenho que voltar aqui reforçando as Eds. Para isso, eu vou simplesmente aqui selecionar essas Eds, pressionando o botão Ctrl, vou selecionar essa parte de baixo, aqui da parte de cima, e também da base da caneca, fazemos um Loop, para selecionar o entorno, toda a caneca, tá? E depois fazemos um Chanfro. Esse Chanfro aqui vai reforçar mais as bordas. Então veja que eu reforcei aqui a parte de baixo, confiro aqui em cima, vejo que aqui em cima já não está tão legal, né? Ficou muito próximo, então vou tirar aqui com Alt, e vou fazer só na base da caneca, na base e na parte de dentro. Então, clico aqui em OK, para poder confirmar. Agora eu faço novamente aqui em cima, então aplico aqui o Loop, porém um Chanfro menor, vou fazer aqui com zero divisões, e reduzo aqui o Chanfro também, mais ou menos aqui está bom. E agora aplico o Turbosmoof para ver o resultado. Veja que eu tenho aqui o desenho da caneca mais interessante. Aqui só para finalizar, eu vou reforçar isso aqui com o Connect também. Então faço aqui a seleção das Edds, Connect, e jogo esse Connect aqui um pouquinho mais para cima. Isso aqui vai ajudar a reforçar, a parte de dentro e a parte de fora, através de um looping. Ok? Aplicamos o Turbosmoof, e agora sim está bom. Agora eu acredito que esteja bom. Se você quiser deixar essa parte de dentro mais grossa, mais espessa, você pode selecionar aqui todos os polígonos internos, e depois com a ferramenta Select and Scaler, deixar mais grosso. Mas nesse caso que eu vou deixar dessa maneira aqui, dessa forma, que eu acredito que esteja próximo lá da nossa referência. Talvez até um pouquinho maior, para aproximar mais. Bom, falta fazer agora a alça. A alça é esse objeto aqui do lado. Eu vou utilizar para essa alça uma linha. Então vamos vir aqui no painel Create, Shape, Line. Vou começar criando a linha aqui na vista Front. Então vou criar aqui um pontinho. Vou clicar e arrastar, pressionando o botão do mouse, botão direito, né? Botão esquerdo, aliás. Vamos continuar aqui criando essa linha. Então cliquei, arrastei. Crio mais um ponto aqui no final. Ok? E agora eu volto ajustando essa linha. Se eu quiser deixar ela mais aberta, ou mais fechada, eu posso fazer aqui pequenos ajustes. Por exemplo aqui, vou fazer um Divide, dividir mais um ponto, e puxo esse ponto um pouquinho para fora. Mais ou menos aqui está bom. Aqui também eu vou rotacionar esse pontinho de Vertex aqui. Aqui está legal. E aqui eu rotaciono um pouquinho também, tá? Agora eu vou simplificar essa linha, porque eu preciso visualizar aqui o modelo dessa linha, né? A formação dela. Vou aumentar o Thickness, para que ela fique mais grossa. Comparando lá com a nossa referência aqui, ela está na mesma espessura, mas na largura eu sei que esse objeto é mais largo. Então eu vou pegar a ferramenta Select and Scale, e vou escalonar aqui no eixo Y. Outra coisa que eu faço muito também, na hora da modelagem, é a simplificação. Então eu gosto de simplificar a malha desses objetos, para ter uma, digamos que uma conexão mais fácil. Eu quero conectar essa malha, dessa alça, na malha da caneca. Então vamos voltar aqui no nosso painel lateral. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, é colocar a quantidade de lados em oito. Então oito lados aqui, eu acredito que dê para conectar bem os dois objetos. E aqui a interpolação, que vem como seis por padrão, eu vou colocar em um somente. E veja que o meu objeto já está muito mais simplificado agora. Depois de feito isso, voltamos na caneca. Vou até colocar o nome aqui já de caneca. Vou dividir esse objeto aqui na parte de baixo, vou fazer aqui mais um shift loop. Pode ser um shift loop para facilitar um pouco aqui. Ops! Local errado, agora sim. Só para reforçar essa base aqui, tanto de dentro quanto de fora. Faço um shift loop aqui também. E para finalizar, vamos conectar esses dois objetos. Primeiro, vamos começar atachando os dois modelos, para que se torne apenas um modelo. Aqui, para que eu possa receber essa alça, eu tenho que dividir esse objeto aqui da parte de fora. Então eu vou fazer aqui alguns connects. Vamos fazer aqui também alguns connects. Perfeito! Vamos deletar essa parte de fora aqui da alça. Faço isso dos dois lados aqui nos polígonos. E vou deletar aqui a parte de encaixe também. Então faço aqui a seleção, deleto. E aí vou maximizar aqui para ficar mais fácil de visualizar. E vou fazer o mesmo aqui embaixo também. Seleciono esse pontinho de vertex, deleto. Para finalizar agora, vou pegar as duas bordas. Então seleciono as duas bordas e aplico um bridge, ou uma ponte, e faço aqui o mesmo procedimento. Aplico a ponte do mesmo formato, do mesmo jeito. Observem que aqui também, eu posso trabalhar com essas linhas, essas edges, para que elas fiquem mais em cima. Então vou fazer aqui um looping. Deixo aqui um pouquinho mais para cima. Vou fazer aqui um novo looping também. Nessa linha. Vamos excluir essa parte de cima. E vou deixar um pouquinho mais acima. E aqui eu faço um último looping. Que também, clicando duas vezes é mais rápido. Faço isso aqui. Na parte de cima, mesmo procedimento. Fazemos esse looping aqui, descemos um pouquinho. E agora eu vou fazer mais um shift looping. para dar esse efeito aqui da massinha colada. Então faço aqui um connect. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Ajusto aqui a altura, deixando um pouquinho mais alto, e puxo esse pontinho também. Faço o mesmo aqui, na parte de cima da caneca. Então seleciono aqui, puxo para baixo. depois faço aqui mais um alinhamento. E aplicamos o turbo smooth. Vejam aí que já vai ficar bem mais interessante. Para deixar esse efeito aqui mais evidente também, vocês podem voltar aqui, e adicionar mais divisões. Por exemplo, vou fazer aqui pressionando o botão shift. Vou adicionar mais divisões aqui na base. Então faço aqui um shift. E agora aplico o turbo smooth. Isso aqui vai evidenciar mais essa parte. Bom, o próximo passo agora é a renderização. Então preciso criar um estúdio, para a gente poder colocar a iluminação e renderizar. Então vou começar criando mais um plane. Pode ser um plane simples aqui na nossa cena. Vou aplicar o modificador edit, olha esse plane. Selecionamos a edge do fundo, que eu considero que seja o fundo. Pressiono o botão shift e puxo para cima. Agora selecionamos essa edge do canto, e chanframos ela, para arredondar esse canto. E por fim vamos começar a criar os materiais. Eu utilizo o renderizador V-Ray, como eu falei lá no início, mas vocês podem utilizar qualquer renderizador que vocês quiserem. No meu caso aqui é o V-Ray Next. E agora eu vou criar os materiais, para esses dois objetos. Então vamos no editor de materiais, vou clicar com o botão direito do mouse, materiais, V-Ray, V-Ray MTL. No primeiro material, vou colocar aqui o nome, então coloco como piso ou fundo, tanto faz. O nome é indiferente. E vou copiar com o botão shift pressionado. Então pressionei o shift e copiei. Vou colocar aqui de caneca. Então tem aqui o segundo material, chamado caneca. No primeiro material, eu vou aplicar da forma que está lá no piso. E o segundo material, vou aplicar da forma que está na caneca. Então apliquei aqui os dois materiais. Se eu renderizar agora, não vai acontecer nada, porque eu não tenho luz na minha cena, então vai ficar tudo escuro. Então vamos criar aqui agora as luzes. Para criar as luzes, vamos em Create, Lights, seleciono o menu V-Ray, e vamos criar uma V-Ray Light. Somente isso aqui já é o suficiente. Então eu criei aqui um portal, uma V-Ray Light. Coloco aqui mais ou menos inclinada, nessa posição. Eu sei que essa luz, por padrão, ela estoura um pouco, então veja que ela vai ficar bem clara aqui para a gente. Então vou reduzir a intensidade aqui, através do multiplier dessa luz. Vou colocar em 8. Faço aqui mais um render. Agora já ficou mais interessante. Vamos aproximar agora a renderização em tempo real. Vou mostrar para vocês aqui como que fica mais interessante trabalhar com os materiais. E aqui eu vou somente aproximar mesmo do meu objeto. Então aproximamos aqui da caneca. Ok. Agora voltando lá nos materiais dessa caneca, vamos abrir aqui o editor de materiais. E eu vou começar a editar o material dessa caneca aqui. Então vamos deixar aqui o material renderizado já. Vou mudar a cor. Vamos começar com o vermelho. Eu coloco aqui uma cor bem intensa. O vermelho, por exemplo. Aqui no reflexo, posso deixar no máximo. Eu vou deixar aqui totalmente branco. E eu consigo perceber agora que o reflexo já está bem tenso. Aqui eu não sei porquê, mas acabou mostrando aqui na viewport, mas já voltou. Bom, a iluminação, agora com esse material da caneca, se eu deixar a iluminação mais embaixo aqui, vejam que vai dar um efeito mais interessante. Então eu tenho aqui o reflexo da iluminação lá na caneca. Posso rotacionar aqui para vocês verem. Então eu tenho esse resultado. Nessa caneca aqui eu quero criar dois tipos de material, que é o material interno e o material externo. Então eu vou criar aqui dois materiais. Primeiro eu vou criar um material do tipo general, multi sub-object e vamos colocar no ID 1, esse primeiro material, que é o material base. Vou criar aqui mais um material agora, como cópia mesmo. Vou copiar esse material e vou colocar aqui no ID 2, desse multi sub-object, que vai ser o material final lá da nossa caneca. Então eu apliquei já o material. Agora voltando lá na caneca, na base dela, no Edit Poly, eu vou selecionar essa parte de dentro com o Ctrl Polygon, fazemos um Gron, selecionando toda essa área, até aqui mais ou menos na borda, e eu vou trocar aqui o ID dessa seleção. Vamos colocar aqui o ID como 1. Aliás, o ID 2, né? Que será o material claro. Ctrl E, para inverter a seleção, vou colocar como ID 1, todo o restante. Ok. Agora lá no material, eu vou trocar a cor aqui dos materiais. Então nesse vermelho aqui, por exemplo, eu vou colocar um branco. Então veja que a parte de dentro agora ficou branca, ficou um material claro, né? Aqui no cinza também, vou deixar branco. E eu tenho aqui já a parte de dentro e a parte de fora dessa caneca. Na parte de fora, eu quero aplicar uma estampa. Inclusive agora eu vou parar aqui a renderização para mostrar a estampa para vocês. Lá no navegador, nas duas abas seguintes, eu já deixei aqui uma referência. Eu gostei muito dessa estampa aqui, que é aquela vidinha do Super Mario, né? E eu também gostei dessa estampa aqui do Squirtle, que é um personagem do desenho Pokémon. Então vou pegar aqui essas duas imagens de referência, na verdade peguei, né? Fui lá no Photoshop e recriei essas texturas. Fiz aqui a estampa, como acontece na estampa real da vidinha, e fiz também do Squirtle. Se vocês quiserem, eu vou deixar disponível lá no nosso site, esse editável do Photoshop, para vocês brincarem, tá bom? Então vamos lá, voltando agora no 3ds Max, eu quero carregar esses materiais. Então vamos abrir a nossa pastinha. Vou pegar aqui as texturas, que já estão aqui dentro, a referência e as texturas. Vou começar aqui com a textura, primeiro a textura da vidinha, vamos colocar ela aqui do lado. Eu vou colocar aqui também do Squirtle, para facilitar a nossa vida um pouquinho, né? E agora vejo que as duas texturas já estão aqui, tenho os dois formatos. Eu quero aplicar essa textura na parte de fora, parte vermelha, então vou simplesmente jogar aqui no Diffuse Map, do material vermelho. E vejo que já apareceu aqui para a gente, então vamos visualizar aqui, que já temos a textura aplicada à caneca. Só que a textura não está correta, eu quero aplicar ela de uma forma, que os olhinhos fiquem na frente e na parte de trás. Então quero um olhinho aqui, e quero um outro olhinho do outro lado. Para a gente poder fazer isso, com certa facilidade, eu vou aplicar o modificador UVW Map, que também está aqui na lista de modificadores. Então apliquei UVW Map, vou trocar esse UVW Map para Cylindrical, então troquei aqui para Cylindro, e vou ajustar esse gizmo aqui, para que ele fique no mesmo tamanho. Inclusive aqui abaixo, nós temos a largura, a altura e o comprimento, eu vou deixar aqui a largura, e o comprimento do mesmo tamanho. Então vou colocar aqui qualquer valor, 100 por 100. Então veja que agora ele ficou proporcional. Posiciono esse gizmo aqui dentro da nossa caneca, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo, então conforme eu vou movimentando, ele vai mapeando aqui o meu objeto de forma cilíndrica. E agora vamos ajustar a largura desse cilindro, para que ele fique bem próximo aqui da caneca. Inclusive aqui já dá para ver que ele está bem encostadinho aqui na caneca. Bom, agora nós temos o problema da posição, vejam que a posição não está legal, eu quero que os olhinhos fiquem na frente e atrás. Então ainda com o gizmo selecionado, eu vou rotacionar aqui, vamos ativar o nosso snap, para rotacionar de 5 em 5 graus, e eu vou rotacionar para esse lado. Então rotacionei aqui um total de 90 graus, e vejo que o olhinho agora aparece na frente. Mas eu ainda tenho um problema, aqui na parte da alça, tem esse desenho aqui, essa textura, mas eu não quero que ele apareça aqui nesse caso. Se vocês observarem lá na nossa textura, eu tenho o lado nulo, que é essa parte branca aqui dos dois lados. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente rotacionar, só que para o outro lado, 180 graus agora. Então 180 graus, completei aqui 180 certinho, e vejo que o lado nulo vai bater justamente na alça. E agora eu posso aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. Daniel, agora eu quero aplicar a outra textura, qual que é o procedimento? É só vir aqui nas texturas e ligar a próxima textura. Nós vamos ter aqui agora a próxima estampa. Então vejo aí que agora eu tenho a estampa do Squirtle. Renderizando essa imagem aqui, vamos ver com o render como que vai ficar. Então tem aqui a textura do Squirtle. O nosso copo, a nossa caneca ainda está flutuando, então tenho que colocar ela bem próxima ali da base. Vou voltar aqui na seleção da caneca. Vamos lá na vista front, ou até na perspectiva mesmo. Aqui na verdade é o Plane que está mais embaixo. Vou deixar aqui em 0, no Z. Ok. Renderizamos mais uma vez. Vou deixar aqui a renderização em tempo real. E vejamos aí que a caneca ficou bem bacana, né? Temos um modelo bem legal da caneca. O que falta aqui agora simplesmente é iluminar essa cena. Então vou pegar aqui essa luz, vou copiar ela para o outro lado. Pode ser uma cópia simples. Vou mudar a tonalidade dela também. Então vou deixar aqui a cor dela um pouco mais amarelada. Mais próxima aqui do laranja. Vou deixar a intensidade menor, em 5, para dar variação nas luzes também. Essa outra luz vou deixar levemente azul. Então dá um contraste melhor aqui na nossa caneca, né? Dá um efeito mais interessante. Vejam aí que eu tenho a caneca agora com esse brilho no entorno dela. Trocando a textura da caneca mais uma vez aqui, nós vamos ver que vai trocar diretamente no render. E para finalizar, eu posso ir lá no meu Photoshop e pegar o editável aqui. Por exemplo, essa parte do cogumelo, se é verde, eu quero trocar para aquele cogumelo da força. Então coloco vermelho. Ctrl S para salvar. Vamos lá no 3ds Max agora. E vejam que já vai atualizar aqui para a gente. de uma forma mais dinâmica, digamos assim. E a parte de dentro da caneca está ok também. Então vamos só finalizar esse modelo agora. Vou posicionar aqui uma cópia. Vou rotacionar ele um pouquinho, né? Pego aqui uma cópia dele com Shift e vou copiar esse material também. Então pego aqui esse material, copio ele aqui com Shift. Ligo o Squirtle lá na parte do Diffuse. Aqui eu até errei, mas não tem problema. Vamos fazer aqui de novo. Ok. O Squirtle eu vou deixar aqui mais embaixo para ficar mais interessante. Ligo os dois materiais no multi-object, no sub-object. E agora aplico na caneca seguinte. Então tenho aqui as duas canecas perfeitamente aqui criadas. Para finalizar, é só renderizar essa imagem. A boa notícia é que o Vray já tem uma ótima configuração de entrada. Então você não precisa fazer muita coisa. O que eu indico aqui nesse caso é só criar mais iluminação, posicionar essas luzes aqui de uma maneira melhor, né? Criar uma luz de rebatimento, por exemplo aqui, criar uma luz apontada para o fundo. Então vou fazer aqui uma iluminação apontando para essa parte do fundo. Vejam aí que ela vai iluminar o fundo do nosso cenário. Essa iluminação aqui está muito forte. Vamos reduzir aqui para 5, né? Mais ou menos. E vejam que é só ajustar agora mesmo, né? Então vou ajustar aqui o fundo. Vamos tirar a referência que apareceu ali no fundinho. Ok. Posicionamos a imagem. Acredito que aqui esteja bom. E agora é só fazer o render final. Então vou cancelar esse render aqui. Vamos vir aqui em Render Setup. Vou deixar uma renderização, por exemplo, no tamanho HD. Vamos colocar aqui o tamanho da renderização HDTV. Vou colocar aqui em 1280x720 ou 1920x1080. Acredito que HD já esteja bom. Posiciono aqui, né? Para enquadrar melhor os nossos modelos. Inclusive eu vou aumentar um pouquinho aqui o número de divisões no Turbo Smooth. Só para ficar melhor também. E agora eu faço a renderização final. Enquanto a renderização está em andamento, eu gostaria de fazer uma proposta para você que nos assistiu e que está fazendo esse modelo 3D. Lá na nossa rede social do Facebook nós temos um grupo de computação gráfica 3D onde eu gosto de acompanhar a evolução de vocês. Então eu vou fazer um convite para você que ainda não é do nosso grupo, não participa. Eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo, seja no site ou lá no YouTube. Eu vou deixar um link para você participar. Tá bom? Então se você quiser postar, se você quiser compartilhar o resultado final da sua modelagem, seja desse mesmo modelo, seja um modelo diferente que você criou totalmente ali um novo conceito, seja como for, tá? Eu vou fazer esse pedido aqui agora para que você compartilhe, até para que nós possamos dar alguma dica para te ajudar, talvez na parte de modelagem, na parte de iluminação, render materiais e assim por diante. E é sempre bom lembrar que a comunidade, ela ajuda. Então se você participa de uma comunidade que pensa como você, que tem ali a mesma atividade, sempre vão ter pessoas que estão começando. Então são pessoas que vão se inspirar no que você vai fazer e terão aquelas pessoas também que têm mais habilidade e vão te dar dicas, vão te ajudar para você melhorar o seu trabalho, tá bom? É isso. Eu vou aguardar vocês então na próxima videoaula aqui do site GFX Total. Um forte abraço a todos. e bons estudos. E bons estudos.